Meu Deus do céu, esse restaurante é esquisito. Nossa, que iluminação esquisita. O que é isso? Será que eu errei de lugar? Camisinha. Retira e envolve com prazer. Meio esquisito tudo isso. Menina densa, densa da barriga. Parece que tem foto de família. Mas durante uma distribuição de camisinha, a gente pode confundir o lugar. Só faltar que essa luz seja vermelha, aí abriu uma. Olá. Como vai, senhora? Nossa, eu nem acredito. Sou Jacquin. Eu sei, Khadija. Khadija é da origina árabe. É. Sou filha de libaneses. Essa aqui é sua casa. Sim. Mais esquisita, hein? Você achou? Camisinha na porta. Cacida. Mas você sabe que na hora me deu um estalo, tipo, é mesmo, o que elas estão fazendo ali, né? Tudo bem? Olá, como vai? Você é meu sócio. Tudo bom? Meu filho e meu sócio. É difícil isso. Velho. Mistura, né? Me fala. E a decoração do restaurante? Normalmente, Cartagena entra num restaurante árabe. Tem um cheiro de chá que tem um tina fresco. Mas lá, eu me sinto numa boteca, não tenho nada a ver com árvore. O que é isso aqui? Esse daí é um palquinho onde fica o cantor, porque a gente tem show aqui na casa. As meninas de dança da barriga, tem ainda? Tem. A gente tem show de quinta a domingo aqui. E você coloca o meu artístico? Só de sábado. Esse aqui é o telhado que tem lá, que eu estou vendo? Quando abriu aqui, ele com o meu marido lavaram o telhado, porque eles queriam coisa rápida, porque estava sem dinheiro mesmo. Ele mesmo colocou esse tecido. Esse tecido está desde quando abriu. Quando abriu o telhado, eu tecido para esconder o telhado. Isso, tecido para ficar mais... Estava bem feio, podia ser uma boa ideia, mas estava meio velho, sujo. É porque já faz seis anos, na verdade. E outra, ali, às vezes o cantor está tocando e quando chove muito, acaba agotejando em cima dele. O que é que me chamou? É você? É. E por quê? Porque todo mundo faz assim, com vontade de fechar, cansada, ansiosa, ele também... Não acha um caminho, né? Um caminho, sabe? Um caminho para seguir. Para ver o que está acontecendo. Mas tem cliente? Tem. Quando eu faço o show, eu corro atrás de cliente. O show que me chama cliente, a comida não. Isso. Hoje, na verdade, é mais o show. Mas é esquisito. Então entrei. Eu vi essa camisinha, minha minha operada, a luz é vermelha. Tem tudo para pensar que é uma casa de diversão. Eu não entraria com minha família aqui. O negócio do toalete é esquisito também não. Tudo vai em cima do sexo aqui. O público que vem mesmo, hoje atual, já não é legal mesmo. Mas esse negócio da camisinha, bastante gente realmente pega. Tchau, tchau.